Professor Carlos Marques, cincão, hein? Tio Chico, o Rick postou um vídeo falando que a Índia voltará como uma fênix e com preço de entrada provável de 10 mil doletas. O que você sabe? Agora vai. Bom, eu vou chamar o meu irmão Rick se ele quiser contestar o meu pensamento. Ele vai mandar um áudio, se ele quiser, claro. E eu discordo do meu irmão Rick. Concordo num ponto. Eu concordo num ponto que o que o Rick fala, o que ele diz, se escreve. Porque Rick, ele tem fontes seguras e é um cara que eu... Além de ser meu amigo, meu amigo e irmão, que eu amo de paixão, é um cara que ele não mente, ele não inventa. Então se ele tá dizendo que vem, vem. Se ele tá dizendo que ele tem fontes fidedignas, fontes seguras, é porque tem. Mas eu discordo no ponto que a Índia... A Índia pode até vir, mas ela vai ser traço. Ela vai ser inexpressiva. Porque a Índia, ela é mais cara do que uma Harley. Ela é melhor do que uma Harley. Como até um inscrito me mandou um áudio, falando dos predicados, das vantagens de uma Índia. Um bloco de alumínio, galera. É uma moto muito mais evoluída do que a Harley. Além de ter um acabamento muito superior do que uma Harley. E ela, muito obviamente, ela vai chegar com um preço, um valor agregado superior ao Harley. Então, gente, se a gente tá reclamando que Harley tá cara, e Harley, ela é inalcançável pela mais barata, custa quase 100 mil, vocês acham que a Índia vem a quanto? Vocês acham que a Índia vai vender moto a 40 mil reais, como a Harley tava vendendo até o meio do semestre, o primeiro semestre do ano passado? Vocês acham mesmo que a Índia vem pra cá pra poder suprir a falta da Harley? Pô, gente, não sejam ingênuos. Separem a minha crítica que eu estou fazendo da Índia, e é o que o meu amigo Ricardo disse. A informação que o Rick disse, eu confirmo, tá? Eu confirmo e confio. Mas a minha visão crítica é que não vai fazer diferença. Vai ser mais uma que vai ficar por um tempo e pode sair. Porque vai ser uma moto inacessível, inalcançável. A operação deve ser uma loja, ou duas, ou três, sei lá. Se sustenta. O país que tá em crise, na desgraça que tá. Gente, a gente tá vivendo uma desgraça. É que vocês me... Sabe o que que eu me sinto agora? Aqueles malucos que ficam com o sino no meio da rua, uma placa dizendo, Deus está voltando. O mundo vai acabar. E o cara fica assim, o mundo vai acabar! Deus está voltando! Você vai queimar no fogo do inferno. E eu fico... Aí com a placa no meio. Deus vai voltar. No meio da avenida. Eu sou esse cara. Eu sou esse cara. Que tá todo mundo dizendo assim, é maluco. É louco. Tá causando caos. Não tem voz. É um inexpressivo. Eu sou esse cara. O mundo vai acabar! Eu sou o cara que tô dizendo. Estamos vivendo um caos. Hiperinflação. Seus trouxas. Vocês pagam mortos, seus trouxas. Não vai. Nunca passarão. Entendeu? Eu sou esse maluco. Então, da mesma forma que eu tô dizendo. Raleigh vai fechar. A Raleigh não se sustenta. É isso. Pra que que a Índia vem pra cá? Me diga. Eu não sei o que é que esses caras da Índia querem vir pra cá pro Brasil. Eu não sei mesmo. Eu com dinheiro na mão. Eu sendo acionista. Pensando em pegar 4 milhões de reais. Vamos lá. Eu sou empreendedor. Eu tenho 4 milhões de reais pra investir. Vocês acham que eu vou investir numa Índia? Numa Harley? Vocês acham mesmo? Vamos lá. Eu tava conversando com algumas pessoas no WhatsApp. E muitas pessoas dizendo. Mas o Chico, inclusive um dos meus melhores amigos, que é o Júlio. Ele dizendo. Não, mas eu acho que a Harley não vai sair. Por isso, por isso, por aquilo. Tal. Eles vão se estabelecer. Eles vão... Eles estão... Muita gente tá dizendo assim. Eles estão enxugando a operação. Vou explicar porque que eu tô dizendo... Eu tô dizendo que a Harley vai embora. Pode ser que não vá. Mas vai ficar tão inexpressível que vai ter uma ou duas operações no Brasil. E aí tudo onera. Peça fica mais cara. Serviço fica mais caro. Vai ficar mais difícil pra quem tem Harley. É fato. Então, vai ser o mesmo que ir embora. E aí... Qual é o meu papel aqui nessa plataforma? Eu sou um analista. Eu sou um crítico de motos. E eu sou um analista de motos. Sendo o analista que eu sou... Eu vou me comparar... A um analista de mercado financeiro. Você que tem ações... Se você não sabe o que eu tô falando... Tenta assistir um filme chamado... O Lobo de Wall Street. Tá? É isso. E aí você vai entender o que é um analista financeiro. Ou tenta olhar algumas coisas de analista financeiro. Bota no YouTube. Bota no Google. Tente estudar. Tá? Mas aí você vê depois. Ninguém é obrigado a saber. Mas... Basicamente, o analista financeiro... Ele vai olhar quais as empresas estão valendo a pena investir. E ele... Esse analista financeiro... Ele toma conta de uma carteira de clientes. Vários clientes que têm ações. E ele... Sendo especialista... Ele sabe qual o lugar certo pra aplicar esse dinheiro. Quais as empresas que estão valorizando. As que têm uma grande promessa. A longo prazo, a curto prazo. Depende das operações. Depende da carteira dos clientes. Depende de cada cliente. Cada cliente tem um objetivo na hora de você investir. Ok? É um mundo, cara. Não existe nada engessado nesse mundo de especulação financeira. Então, um analista, ele observa as mínimas movimentações de uma empresa. Se o CEO de uma empresa fala alguma cagada, isso afeta os investidores. Se a empresa para uma operação e dá férias coletivas, isso afeta os investidores. Eles já olham assim... Opa! Isso vai afetar o faturamento do ano. Se até mesmo um CEO mesmo, ele fala qualquer groselha como eu falei antes, isso afeta. E se a empresa toma atitudes de retrocesso, de dar um passo atrás e restringir o seu produto, não entregando, mesmo que ela diga assim, vamos aumentar os lucros. Mesmo assim, é uma retração. Mesmo assim, é perda de clientes. E o cara que está enxergando a longo prazo, ele não tem uma liquidez. Ele não tem uma noção de que essa estratégia desse CEO, ela é uma estratégia certeira ou não. É uma interrogação. É uma interrogação. Então, para um investidor mais conservador, ele não vai botar dinheiro naquela empresa. Talvez o que arrisque, ele... Vou comprar algumas ações aí para ver se esse cara vai dar bem ou não. Mas se der mal, se der ruim, ele vai perder dinheiro. Então, basicamente, é isso que eu estou fazendo aqui para vocês. Eu estou analisando o mercado de motos de acordo com as ações e atitudes de uma empresa. Então, você que tem uma Harley, você que tem uma Custom, você que tem uma Indian, ou você que está pensando em comprar uma Harley ou uma Indian, eu estou dando análise para vocês. O mercado está péssimo, ruim, não está bom. Se você está pensando em pegar... Você tem uma Harley, como aconteceu com alguns inscritos meus. Você tem uma Harley. Você tem essa moto, você quer dar um upgrade. Você tem que investir mais 60 mil para fazer o upgrade. Não faça isso. E olha que eu já dei essa dica para alguns, tá? Eu já disse. Pegue esses 60 mil e aplique na bolsa. Invista. Ou faça qualquer outra operação mais conservadora. Mas não gaste numa Harley. É furada. Você entendeu? É esse tipo de observação que eu faço. É esse tipo de análise que eu faço. Então, para fechar em relação à Índia, eu não acredito que dê certo essa operação no Brasil. Por quê? Porque eu estou analisando big picture. Eu estou analisando o mercado. Se o mercado de Harley não está bom, imagina o de Índia. Eu sou um do jogador. É isso aí. Eu soube o negócio com você tentando.